Galera, antes de a gente continuar vendo o vídeo, eu quero falar pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela plataforma de jogos online Blackjack É um aplicativo de jogos online onde você se diverte e também fatura uma graninha Lembrando, só pra maiores de 18 anos, beleza? Vamos lá pra dentro da plataforma pra vocês verem como que é bem legal Bom galera, já estamos aqui na plataforma Blackjack, lembrando vocês que ele tem a roleta diária, viu? Diária tem a roleta, que você vai estar ganhando seu bônus diário, só de entrar no aplicativo, beleza? Então é muito simples, pra você que quer jogar e quer recarregar, você pode vir aqui no carrinho e fazer a sua recarga aí, beleza? Veja via PIX, que é o jeito mais fácil aí, ó Pra você retirar o seu dinheiro, é só você vir aqui na retirar, ó E aqui tá minha conta real, tá vendo? Eu tô com R$28,98 Mas lembrando, pra você retirar o dinheiro, é só acima de R$80, beleza? Quando você conseguir bater R$80 pra cima, você consegue retirar o seu dinheiro aí, beleza? Bom, o aplicativo aqui é esse, ó, tem vários joguinhos bem legais Como o Crash, né? Como a mina, como o jogo do bicho, o truco e o jogo de cacheta, que é de baralho, é isso que eu mais gosto Eu vou estar jogando uma mina aqui, pra vocês verem como que é, ó Vou estar apostando R$1 aqui, ó, certo? E aqui você pode apostar quantas minas que você pode escolher, ó Lembrando, se você colocar mais mina no campo, mais dinheiro você ganha Mas como eu vou fazer uma demonstração, eu só vou ir com uma aqui, ó Apostei R$1,00 E agora é só ir catar os diamantes aqui, beleza? E aí, galera, tá vendo aí, ó? Ó, ó, ó o tanto de diamante que eu já tô catando, tá vendo? Quando você achar que tá suficiente Você saca, beleza? Olha lá, ó Coloquei R$1,00, já ganhei um pouquinho, tá bom? Beleza? Voltando aqui na plataforma, um dos jogos que eu mais gosto de jogar é esse daqui, ó O Cacheta, beleza? Eu vou fazer uma demonstração aqui pra vocês, ó Vou ir na mesa de R$2,00, beleza? Ó Aqui tá selecionando a galera que vai jogar, né? Sempre jogado com quatro pessoas aí, ó Mas você pode jogar mano a mano também, viu? Aqui tá distribuindo as cartas, ó E uma parte legal desse jogo, gente É que o próprio jogo, ó, viu? Já organiza o jogo pra você, ó Então é muito simples, ó É só você saber jogar, marcar a mesa direitinho E ir pra cima deles aí, ó Vamos ver o que vai acontecer aí, ó Eu tô com R$29,00, vamos lá Ó Já tô pifado, ó Quando acende aquela luzinha, aquela sirene Já você já tá armado pro jogo já, beleza? Bom, agora segura Porque o pai é profissional aqui, ó Eu sou filho de jogadora profissional, galera, ó Eu vou bater aqui e vou levar R$6,00 aí, ó Mano, vamos lá então Eu já tô armado, só tô esperando a boa Certo? Agora aqui, ó, é agora, ó Esperar o carinha jogar ali E agora é eu, bora lá Hum, ainda não, hein, gente? Mas vamos lá Ó, só você organizar direitinho o seu jogo E, ó, marcar a mesa, beleza? Bom, eu acredito que eu vou ganhar, hein, gente? Baixe você agora mesmo aí o aplicativo, ó Vem jogar caixeta comigo, galera É muito fácil O link tá na descrição lá E nos comentários também fixado, beleza? Ó, vamos lá Agora Ainda não, hein, gente, ó Peguei o 3 aqui Mas eu não vou fazer jogada com o 3, não Vou sim Ó, vou marcar com o valete lá Com o Jota Bom, vamos lá A minha... Eu tô com grande chance de ganhar esse jogo, galera Grande chance Porque eu já tô armado, né? Só falta eu montar mais um jogo Ó Vamos lá Vai vir a minha agora, ó Peguei Bati Aí R$35,00, galera Tá vendo aí, ó Entrou mais R$6,00 pra minha conta aí, ó E aí, galera, gostaram? Bom, é bem simples Vá na descrição do vídeo Ou nos comentários aqui embaixo fixado O link tá lá de acesso, beleza? Se cadastre E venha jogar uma caixetinha de baralho comigo Beleza? Bom Falando em caixeta aí Quero mandar um super abraço aqui Para o neguinho do caixeta Isso mesmo Esse cantor aqui lá de São Vicente, lá, ó Um abraço aí, neguinho do caixeta Tamo junto E agora Vamos voltar lá pro vídeo Bom dia Vai, seu raio do cu Ô, Sri Opa Oi Tá trabalhando, hein? Não, não, meu Não Que do carro do cu Pelo amor de Deus Não, eu tô indo pra praia Você é ignorante, cavalo Vai, ó Deixa que na praia Deixa que na praia Você é ignorante Tá na praia, ó Rapaz, deixa de ignorância, rapaz Tarde Tarde Tá fechada, vai pra cidade Vai não, senhor Só temos essa Se for, ficamos sem Ó, se f*** O senhor também Boa tarde, senhor Tarde Tá lavando o carro, ó Tá lavando o carro Tá lavando o carro Ó, rapaz Tá chupando uma manguinha, bicho Não, não, não Tarde Tá lavando o carro A gente sai Protetora Bicho que ignora Tá lavando o carro Bicho que tá calma E aí, amigão, vai ser? Não, não Vou jogar a arinha aqui dentro Pra ver se melhora o motor Pra ver se fica mais tranquilo Ah, tá Desculpa aí Ó, pra furar o pneu, pai Oi? Furou o pneu? Não, eu sei que aí Pra tá empurrando, bonito Não, eu sei Não, eu sei Põe o relógio aí pra gente Tá quanto? Trinta Mas eu posso tomar banho com ele? Tô vendendo o relógio, né Sabonete Aí o cara, rapaz Aí, cara Tudo bom? Tudo Tá varrendo, hein? Não, tô feijando Tá feijando Tô feijando Tô feijando Tô Tô aí Desgraça, rapaz Tô na bola, rapaz Tô aí Tô tomando a desgraça Tô 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 O senhor vai fazer o que? Que a antena não tá prestando Diga aí o que o senhor vai fazer Porque eu quero assistir Ajeita aí a antena O senhor vai fazer o que agora? Vou quebrar Vou quebrar Vou quebrar Ei, que é isso, rapaz Eu tô com uma... Quem ia assistir o jogo, rapaz Bom dia, senhor Bom dia Carregando a areia? Não, pode ir para lá Tá vindo a minha menina? Ah, certo E a farinha de mandioca? Bom dia, senhor Eu tô de farinha de mandioca Ah, tá certo Não sei, mas quem fez malas Papazolé? Papazolé? Não, eu tô passando Ô, tá passando cena? Não, não Tô passando aqui, ó Tá ali, ó Ó Ô, cara ignorante Do c... Ignorante, hein, bicho? E aí, satanão, é algo, sabe? Não, não joga esse copinho, não Vai pra onde? Vamos dar ração pra galinha Isso não é ração pra galinha Você ainda, você não vai mais almoçar, não Hein? Hein, bicho? A galinha já comeu hoje Quando eu come ração pra galinha? Bom, você tava comendo no instante É... Fia Aí ficou o macarrão E o prato vai deixar aí Aí vai buscar o prato, vai Vou Ô, men Isso é desgraça Eu quero dormir, porra Porra E esse vídeo é patrocinado Pela essa plataforma aqui, ó De jogos online Truco Vamos, beleza? Tem vários joguinhos Muito legais Onde você pode se divertir bastante E, claro Faturar Um dinheirinho, né? Mas com muita consciência, viu? E lembrando Que é só pra maiores de 18 anos Beleza? Então, bora lá pra dentro da plataforma Pra vocês verem como que funciona Bom, galera Estamos aqui dentro da plataforma Do... Do jogos online Truco Vamos Então eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Beleza? Aqui em cima aqui, ó Onde tá escrito Din Din Serviço Tá vendo? É os promotores dos jogos, ó Você clica nele Você vai ter a opção De escolher um promotor Pra poder fazer tanto o depósito pra você Quanto você fazer o seu saque também Beleza? Lembrando aí Lembrando aí Que você pode depositar qualquer valor, tá bom? E retirar também qualquer valor Se você colocar Dois reais E você já ganhou cinco reais Você já pode retirar automaticamente Que vai cair no seu pico, viu? Tem bastante joguinhos bem legais aqui Pra vocês jogarem aí, tá vendo? Mas também com bastante consciência, viu, galera? Lembrando que é um jogo de cassino online São jogos Apostas reais Onde você pode ganhar e perder Por exemplo, aqui, ó Tem vários joguinhos de caça níqueis Eu gosto bastante desse aqui, ó Que é a maquininha do Halloween, tá vendo? É bem legalzinho Se você acertar os quatro capetinhas Você vai ganhar um dinheirinho muito legal, viu? Eu gosto bastante de jogar esse Mas também, galera Tem outros jogos aqui, ó Que é bem legal também Como o Crash O Crash é aquele famoso jogo do foguetinho Onde você faz a sua aposta E quando o foguete crashar É equivalente ao dinheiro que você parou aí, né? Você tem que ficar ligado aí Pra você apertar o botão de parar Antes do foguetinho explodir Então dá também pra ganhar um dinheirinho, viu? Mas, na verdade, aqui, galera O que eu mais gosto de jogar aqui Realmente é o Dominó, galera Eu sou muito fã de Dominó É um dos meus passatempos favoritos E aqui dentro da plataforma Tem várias mesas aí pra você jogar, tá vendo? Você pode escolher Tanto a mesa de menor valor Que é a de R$0,18 Quanto a maior De R$21,60 Então você vai jogando aí Sempre com quatro pessoas online aí no mundo O mundo inteiro E dá pra você faturar uma moedinha aí E realmente se divertir bastante Se você é fã de pôquer Temos mesa pra pôquer também E também temos mesa para truco, ó, galera Então tem vários joguinhos aí, viu? Mas eu gosto mesmo É de jogar o meu Dominózinho aqui Bom, tem vários joguinhos, galera Bem legalzinho E também não posso deixar de falar pra vocês Do torneio que rola todos os dias aqui, ó Tá vendo? Tem vários torneios pra vocês entrarem aqui, ó Tem torneios gratuitos Como esse daqui, ó Que vale Aquela moeda de ouro lá em cima, né? Tá vendo lá, ó? Essa moeda é a moeda do jogo, beleza? A do lado lá é o seu dinheiro real Então, por exemplo Se eu cadastrar aqui hoje Pra jogar 35K Eu vou participar desse torneio Onde se eu for campeão Eu vou ganhar 1.200 ouro Beleza, galera? Então tem bastante torneios aqui, ó Bem legais também Bom, é isso aí Esse aqui é o A plataforma Truco Vamos Se você gostou bastante, hein Eu vou deixar o link na descrição, beleza? E aí, galera Gostaram? Bom, eu gosto muito de jogar Dominó E se você gostou mesmo Eu vou deixar o link aí Pra você se cadastrar lá E começar agora mesmo a jogar Lá na descrição, beleza? E também vou deixar aqui Nos comentários abaixo fixado Ok? Bom Venha fazer parte do Truco Vamos aí E vamos jogar um Dominó junto aí Quem sabe aí Eu jogo muito, hein? Vamos continuar com o vídeo, então